Muita licença, tá? Então é o seguinte, ó Tá aqui ó, né? O que que é aqui? De namaralha De namaralha, então tá aqui de namaralha, nós vamos avançar, certo? Olha aqui o que que aconteceu, ó Vou dar um soco, né? O que que aconteceu pra esse joelho aqui, ó? Como que tá? Aí eu afundei mais o joelho aqui, ó Não foi? Aí eu vou afundando mais o joelho, ó Certo? Tá acontecendo isso aqui, ó Aí eu vou jogar o peso nessa perna aqui, ó Um, né? Aí eu vou jogar, vou pra frente, ó Vou jogar todo o peso do corpo aqui, ó, na perna Assim, né? Tá aqui, ó Um, ó Tá, a gente chegou no limite O que vai acontecer? Vou jogar esse pé aqui, ó E aí essa perna, né? Ela tá dobrada, não tá? Essa perna passa a ser o quê? Hein? Essa perna aqui, ó Essa perna aqui, ó Passa a ser uma mola Ó, uma mola Ó, uma mola Um, né? Agora essa mola vai Soltar Aí eu vou aproveitar aqui, ó Ó E empurrar, ó Entendeu? Então Não pode treinar cada vez assim, ó E... E... Aí anda Então anda Anda Assim Agora quando a gente tá treinando base Zen Kutsu É pra trabalhar isso aqui, ó Ó Um, ó Um, ó Um, aí vai pra frente Vai pra frente Não é? Vai pra frente Vai pra frente Entenderam? Então assim Assim Ó Vou deslocar Afunda Afunda o joelho E avança Afunda o joelho E avança Afunda o joelho Afunda o joelho Afunda o joelho Afunda o joelho Tá bom? Tá bom? Encore e avança Encore e avança Entenderam? Posso fazer Então nós vamos treinar assim, ó Primeiro vamos olhar os perigos Olha Olha Aí quando eu contar Mantenho a altura e avança Ok? Ok? O joelho afundou, né? Pela o joelho afundou o joelho Ainda não levante Mantenha pranchado Iiiiihsss Tô lá É difícil, né? Mas essa é a técnica Ok? Se não tem nada assim Não sabem lá Certo, cara Tem muita gente aí Que não sabe lá Até hoje Nossa Vai Tchau